A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese. Da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese. E nós vamos retomar o estudo do capítulo 11, A Gênese Espiritual, e a partir do item 50, que é a teoria dos anjos decaídos, que está aqui explicitada por Allan Kardec, nesse tema aqui da obra. E nós, fazendo uma releitura dos programas anteriores, Kardec vem explicando essa questão da teoria dos anjos decaídos, onde ele estabelece uma certeza em que essa teoria foi baseada de uma forma equivocada, até porque uma vez anjo, ele nunca poderia retroagir a uma condição inferior, então, se ele está em uma posição de inferioridade, ele, na verdade, nunca atingiu um patamar superior do ponto de vista espiritual. Então, ele vem discorrendo isso, explicando que essa teoria, na verdade, ela é baseada em uma posição equivocada, e que, na verdade, nós temos em que, em muitos casos, existem espíritos que são muito elevados do ponto de vista intelectual, mas que ainda carecem de uma instrução da sua moralidade, de um avanço, de um progresso no que se refere à sua moralidade. Então, esse espírito que ainda está em uma posição inferior, ele nunca poderia perder aquilo que ele já tem, ou seja, ele está no seu desenvolvimento moral e intelectual, então, é dali que ele retoma o seu projeto de reencarnação, ele não perde, nós não perdemos as faculdades, as aptidões morais e intelectuais que nós já atingimos. Então, nesse ponto de vista, não há que se falar em anjo decaído. E a gente até fez também uma colocação sobre a questão dos espíritos, e a gente pode até relembrar, isso já foi falado algumas vezes aqui no estudo da obra Gênesis, mas também relembrar agora, nesse momento, os espíritos de capela, que foram convidados por Jesus, e isso está bem retratado na obra A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel, que é uma psicografia de Francisco Cândido de Xavier, onde, nessa obra, o Espírito Emmanuel dá um panorama geral do projeto do nosso planeta, da sua construção, da iniciação da vida, dos espíritos que aqui começaram a habitar, então ele dá uma visão panorâmica para nós da construção, da elaboração do projeto do planeta Terra do ponto de vista espiritual, uma visão espiritual sobre isso. E nessa obra, o Emmanuel vai falar para nós dos quatro grandes povos, das civilizações originárias do sistema de capela, em que lá esse planeta já atingiu, já tinha atingido um certo patamar de evolução da sua sociedade, uma evolução moral, intelectual, e esses espíritos, eles estavam em desacordo com o atual momento daquela civilização. Por isso, por essa vibração ainda contrária à moralidade que já começava a desenvolver, a se estabelecer, a se equilibrar, essa harmonia que já estava equilibrada naquela orbe, esses espíritos não encontram mais a ambiência, o ambiente, a sintonia, a vibração necessária para ali permanecerem por conta ainda de suas posições viciadas, nas suas imperfeições, nos seus vícios, nas suas paixões, nas suas imperfeições morais. Por conta disso, eles são convidados a reescreverem a sua história, a retomarem a sua história, vindo a encarnar e reencarnar aqui na Terra para nos ajudar para ir em contato conosco com a civilização primitiva que aqui existia, para nos ajudar a alavancar o nosso progresso e da mesma maneira se ajudarem a reencontrar o seu caminho para a sua evolução e seu progresso moral. Então, eles possuíam aptidões, possuíam capacidades nas questões materiais, intelectuais, careciam ainda muito de um melhor entendimento, uma melhor compreensão sobre as leis divinas e o desenvolvimento do amor ao próximo e por conta disso, eles são então convidados a encarnar e reencarnar aqui no nosso planeta. E o Emmanuel vai dizer que esses quatro grandes povos, eles estão simbolizados na civilização egípcia, na civilização hindu, nos indianos, propriamente ditos, na família indo-europeia e também no povo de Israel, nos hebreus. E ele vai narrar que cada um desses povos possuía uma capacidade, uma contribuição, todos eles possuíam uma aptidão específica para desenvolver, nos ajudar a alavancar algo que nós precisávamos, ou seja, conhecimentos que eles detinham que seriam importantíssimos para afirmar as bases da nossa sociedade atual. Ele fala dos egípcios, a questão da ciência secreta, da mediunidade dos egípcios, eles já acreditavam na reencarnação, também acreditavam na imortalidade da alma, mas ainda tinham uma visão um pouco deturpada em relação a essa possibilidade, trabalhavam o politeísmo simbólico, ou seja, eram vários deuses que eles adoravam, tinham o culto da morte, da metempsicose, da morte porque como eles acreditavam na reencarnação, eles acabavam mumificando aqueles corpos e achando que em algum momento a alma, o espírito daquele corpo ia retomar aquela vida naquela própria existência. Então, eles faziam lá os sarcófagos com os tesouros, com os bens daquele, daquela pessoa que desencarnou, porque quando ela reencarnasse, ela ia reencontrar todos aqueles bens. E tinha metempsicose que era a possibilidade do espírito, aí também uma coisa equivocada, que era o espírito poder habitar um corpo de um animal, um espírito de um homem, já voltar, entra na questão de retroagir também, que a gente entende que não é possível, aliás, nós temos essa certeza de que não é possível retroagir, principalmente nesse ponto de você já ter habitado um corpo de um homem, habitar um corpo de um animal. Ele fala também sobre as pirâmides, a ciência secreta, toda aquela mitologia que envolve as pirâmides, as suas coisas misteriosas, e ele vai dizer que esse povo, os egípcios, são os que primeiro, eram os menos comprometidos com as leis de Deus, e são os que primeiro retornam ao teórico, ao simbólico paraíso perdido, ou seja, que o paraíso era o sistema de capela, um sistema muito mais avançado do que o nós, e eles aí perdem aquela condição de ali estar e vêm habitar num planeta primitivo. Então, essa ideia desse paraíso perdido e do pecado original. Então, eles vão, são os primeiros, são as civilizações dessas quatro que tinham menos compromissos, menos débitos para com a lei, e são os que primeiro regressam, cumprem aqui a sua etapa, e são os que primeiro regressam ao seu planeta de origem. E o Emmanuel vai dizer que de tempos em tempos esses espíritos reencarnam aqui, mas agora foram na condição de missionários para continuar a nos ajudar. E ele vai falar que a questão dos egípcios realmente na mediunidade era uma capacidade muito grande que eles tinham, por isso envolve aquele misticismo, as pragas do Egito, a questão dos feitiços teoricamente que eram lançados ali nas pirâmides para quem ali entrasse, então existia todo um misticismo sobre aquilo ali, um mistério, mas na verdade nada mais era do que a possibilidade de manipulação dos fluidos que esses espíritos que os sacerdotes, os grandes iniciados ali do egípcio, do Egito, tinham e faziam ali aquelas manipulações do ponto de vista material, através do seu magnetismo, eles manipulavam ali os fluidos e criavam todas aquelas situações que nada de misterioso tem, que são completamente explicadas à luz da ciência, mas que nós ainda não temos o conhecimento necessário para desvendar aqueles mistérios. Em relação à Índia, ele vai falar da organização hindu, dos arianos puros, o expansionismo dos áreas, os marratmas que eram as grandes almas, as castas, os rajás e os páreas. Então, e a gente sabe que na verdade não existe essa divisão as castas, isso é uma divisão ainda que o homem de um ponto de vista egoísta ainda classifica alguns grupos de acordo com a cor da pele, de acordo com as posses, o conhecimento, o que ele possui de bens materiais e cria essa discriminação entre esses grupos, grupos que são teoricamente tem uma condição melhor do que os outros, então, eles trazem essa, o Emmanuel vai explicar essa questão, era algo que ainda precisava ser desenvolvido por aquele povo e ele vai falar que a contribuição do hindu era realmente no que a gente pode imaginar a meditação, o poder de meditação que eles tinham, esse poder de ter uma influência bem pequena da matéria, nós temos até o próprio Gandhi, quanto que a influência mínima que a matéria tinha sobre aquele espírito ainda encarnado em um corpo físico, então, esses conhecimentos em relação à meditação realmente era a contribuição do povo indiano, do povo hindu para as demais sociedades. em relação a essa família hindu-europeia, aqueles povos que estavam ali mais na região da Europa e esses povos eles tinham assim uma grande possibilidade, um grande conhecimento nas construções e segundo Emmanuel é o único povo que atende assim o apelo de Deus, de Jesus, que era se espalhar no nosso globo terrestre, todos os outros, três, acabaram vivendo de uma forma isolada entre eles, os hebreus, os egípcios e também os hindus acabaram criando ali divisões e se isolando meio que do restante da humanidade e da sociedade. Ele vai dizer que essa família hindu-europeia, a grande contribuição dela foi nesse sentido, ela que resolve realmente se espalhar e alavancar materialmente através das construções dos seus conhecimentos e engenharia a vida material aqui na terra. E por fim, ele vai falar, mas ele vai dizer que eram os mais frios, que eram aqueles que menos ali acreditavam em Deus. E por fim, ele fala do povo de Israel, ele vem trazendo informações sobre a missão de Moisés, o judaísmo, o cristianismo, enfim, em compreensão do judaísmo em relação a Jesus e o povo e fala também da situação do povo de Israel no porvia. Mas amigos ouvintes, vocês estão aqui comigo, André Afonso Monteiro, estudando a obra Gênesis no capítulo 11, a Gênesis espiritual e hoje a partir do item 50 em que estamos tratando o sub-item os anjos decaídos. Então, voltando aqui a falar sobre o povo de Israel, a contribuição que Emmanuel vai dizer desse povo realmente eram aqueles que mais acreditavam em Deus, eram aqueles que mais tinham a certeza da existência de Deus, mas ele vai dizer também que eram os mais endurecidos e aqueles com um orgulho ainda muito firme, muito presente no seu comportamento e na sua personalidade, mas que eles têm uma contribuição enorme no sentido do monoteísmo, da ideia do monoteísmo e da ideia da existência de Deus, que a grande contribuição do povo hebreu para a sociedade é a crença em Deus e o monoteísmo. Então, amigos ouvintes, feitas essas considerações, nós vamos agora fazer a leitura do item 50 que Kardec diz o seguinte para nós, item 50 no capítulo 11 da Gênesis espiritual. Pode-se agora crer que esses homens mandados para a Nova Caledônia vão se transformar subitamente em modelos de virtude que vão abjurar repentinamente os erros do passado? Seria necessário desconhecer a natureza humana para supor tal coisa. Pela mesma razão, os espíritos da raça adâmica, que foram esses que nós acabamos de citar agora, quando foram transplantados para a terra do exílio, não se despojaram instantaneamente do seu orgulho e dos seus maus instintos. Por muito tempo, ainda conservam as tendências da sua origem, um resto do velho fermento. Ora, não é isso o pecado original? A mácula que eles trouxeram ao nascer é a da raça de espíritos culpados e punidos a qual pertenciam mácula que eles podem apagar pelo arrependimento, a expiação e a renovação do seu ser moral. O pecado original, considerado como a responsabilidade de uma falta cometida por outra pessoa, é um contrassenso e a negação da justiça de Deus, considerado, ao contrário, como consequência e resto de uma imperfeição primitiva do indivíduo não somente a razão o admite, como se encontra com toda a justiça a responsabilidade que dela decorre. Então, por isso que no início do nosso programa nós fizemos essas considerações acerca dos quatro grandes povos que é essa raça adâmica que Kardec vem falar aqui e a ideia do pecado original, essa ideia do pecado original era que nós, todos nós, respondemos por um pecado que alguém cometeu, o pecado de Adão e Eva, isso está na simbologia, é uma fábula que acabou como se nós estivéssemos aqui respondendo pelo pecado original, o pecado cometido por Adão e Eva, quando na verdade nós estamos respondendo por questões que nós mesmos fizemos em outras vidas, ninguém responde por uma coisa que não fez, então nós estamos como espíritos reencarnantes estamos respondendo por algo que nós fizemos em outra existência então essa ideia do pecado original é porque nós em alguma vida cometemos algum erro e por conta disso estamos reparando esse erro no caso da raça adâmica isso ficou bem marcado essa ideia do pecado original porque foram espíritos que cometeram esse erro lá no sistema de capela e aí por conta disso agora estão respondendo colhendo os frutos desse pecado numa existência de reparação e de expiação então o item 50 ele fala isso ele começa a falar dessa ideia da Caledônia porque nos capítulos nos itens anteriores ele narra essa história isso está lá no item 48 ele diz que em maio de 1861 a fragata Ifigênia transportou para Nova Caledônia uma companhia disciplinar composta 291 homens todos eles criminosos que cometeram delitos então eles foram expurgados talvez expurgados não é bem o termo mas eles foram separados daquela civilização porque eles eram criminosos então eles vão para essa Nova Caledônia com a missão de trabalhar ali aí eles iam pagar a pena deles eles eram presos então eles vão para essa terra se misturam as tribos dos selvagens da Nova Caledônia e formam uma nova civilização então essa comparação com os exilados de Capela é o que o Kardec traz aqui o que aconteceu em 1861 com esses 291 homens que saíram da Inglaterra para Nova Caledônia e por conta disso eles passaram a viver nesse mundo nesse mundo nessa nova terra com os primitivos com os selvagens que ali já habitavam e formaram uma nova civilização é uma analogia que Kardec faz para a gente entender a missão dos espíritos dos exilados de Capela dessa raça adâmica e quando a gente fala exilado dá um termo assim de expulso de proibido o que na verdade não é correto usar esse termo assim na sua correto no sentido de você aplicar a a literalidade dessa palavra exilado porque a gente diz que eles foram expulso entende que ela dá uma ideia de exílio você está proibido de voltar ali e não é isso na verdade a vibração deles eles mesmos que pela sua própria vibração eles criaram esse impedimento de estarem naquele local e os egípcios a partir do momento que eles resolveram todas as suas questões morais eles voltaram ao sistema de Capela então terminou esse exílio entre aspas para eles então meus amigos amigo ouvinte amigo internauta nós chegamos aqui ao final do capítulo 11 vamos entrar agora no capítulo 12 a gene mosaica mas esse item aqui dos anjos decaídos fica bem claro para nós e do pecado original essa analogia que Kardec faz e todo esse sub-item aqui os anjos decaídos Kardec passou pelo crivo do controle universal então ele inicialmente lança essa ele lança um artigo na revista Espírita de 1862 ele lançou isso como uma teoria teoria da doutrina dos anjos decaídos e ele por isso que inicialmente ele lançou como teoria porque ele ainda não tinha passado pelo crivo do controle universal e só após ele passar pelo crivo dos espíritos e do controle universal é que ele não ele deixa ele edita inclui na gênese não mais como uma teoria mas sim agora como algo que passou pelo crivo da razão e também desse desse controle universal então ele deixa de ser um ensaio teórico e passa a ser não mais uma hipótese não mais uma teoria mas sim algo comprovado por esse controle universal então Kardec ele vem trazendo essa abordagem vem falando de Adão vem falando do pecado original desses espíritos que teoricamente seriam espíritos anjos mas como são anjos se estão decaídos como um anjo pode decair então ele vai usar a razão vai usar o bom senso para a gente poder compreender porque não existe entre outras entre aspas e sendo bem claro não existe anjo decaído se ele está decaído é porque ele não foi anjo ele realmente não é anjo porque o anjo ele não não dá sinais de inferioridade e esse termo decaído significa dizer alguém que já ocupou um espaço que já ocupou um patamar que já atingiu um nível de evolução e de repente ele cai de repente ele retroage de repente ele volta a uma condição a uma condição inicial uma condição inferior então vamos imaginar que Jesus no alto da sua evolução no alto da condição moral intelectual que ele atingiu e aqui principalmente a referência em relação a condição moral vamos imaginar que ele de repente se torne um anjo decaído isso é completamente contrária às leis de Deus e a razão o bom senso e a lógica porque se ele já atingiu esse patamar ele não tem mais como voltar a uma condição então se ele está nessa condição ainda de inferioridade é porque ele apesar de demonstrar aptidões capacidades uma inteligência um conhecimento científico um conhecimento intelectual ele não possui a outra asa que é o do conhecimento moral então assim como Emmanuel diz pra nós que nós vamos atingir vamos desenvolver as duas asas a do conhecimento intelectual e a do conhecimento moral da moralidade e só assim nós vamos alçar o voo porque uma uma asa só nesse simbolismo né nesse nessa comparação que ele faz a ave não voa então o espírito também não pode acessar outros patamares outros planos se ele é só desenvolvido na sua parte intelectual mas se ele ainda carece de um desenvolvimento e de uma evolução moral via de regra primeiro a gente desenvolve o senso intelectual para só aí depois despertar em nós cansados aí dos nossos erros dos nossos vícios das nossas paixões para só então a gente desenvolver o nosso senso moral mas amigos ouvintes nós chegamos ao final do programa de hoje desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana se Deus quiser agora iniciando o capítulo 12 da obra Gênese Gênese Mosaica até lá Mosaica até lá Mosaica até lá Mosaica A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra E agora com vocês Nádia do Couto Vale para comentar o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo da obra codificada por Allan Kardec Que a paz de Jesus permaneça em nossas mentes e corações hoje e sempre Continuamos o nosso estudo aqui de o céu e o inferno a justiça divina segundo o espiritismo com todos vocês queridos irmãos e companheiros de ideal espírita queridos e queridas ouvintes e internautas e nós damos continuidade a esse estudo estamos como sabemos na segunda parte no capítulo 1 que o nosso querido codificador Allan Kardec titulou O Passamento Nós vimos que esse é um passo é um trânsito inevitável para todos nós e depende de como vamos passá-lo da nossa situação da nossa evolução moral do nosso nível de desprendimento Uma das questões que muitas pessoas se fazem é se a alma testemunha o seu derradeiro suspiro de uma forma consciente pois espíritos responderam ao nosso querido codificador Allan Kardec que quase nunca a alma testemunha conscientemente o seu derradeiro suspiro porque há casos em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento e até ajudá-lo existe uma obra do André Luiz nosso querido mentor uma situação um fato que ele descreve mas essa não é a situação corriqueira comum o que caracteriza essa situação esse momento essa fase é exatamente de nós termos maior ou menor desprendimento e o estado moral da alma existe uma relação direta entre o maior ou menor desprendimento e o estado nível evolutivo da alma esse estado moral da alma é a causa principal para maior ou menor facilidade do desprendimento a afinidade corpo per espírito de que nós já tratamos em outros encontros é proporcional ao apego à matéria que tenha o espírito portanto o corpo fica mais ligado e mais fortemente ligado ao perispírito dependendo do seu grau de apego à matéria e há às vezes até um grau máximo de apego à matéria quando o homem tem preocupações exclusivas com a vida material com os gozos materiais vida física etc isso se contrapõe ao apego quase nulo há pessoas que quase não tem nenhum apego são almas puras já pacificadas já purificadas antecipadamente e por isso identificam-se com a vida espiritual nós temos um exemplo na nossa contemporaneidade o nosso querido inesquecível Francisco Cândido Xavier que tinha esse apego quase nulo às coisas materiais e todos nós sabemos disso e conhecemos essa situação esse quadro do nosso querido Chico então existe portanto esse maior ou menor desprendimento na relação direta com o estado moral evolutivo da alma do espírito e portanto existe uma possibilidade de haver uma lentidão ou uma rapidez e portanto ou uma dificuldade ou uma facilidade do desprendimento do espírito portanto esse desprendimento pode ser lento ou rápido difícil ou fácil dependendo do estado moral da alma e estão portanto na razão direta do grau de pureza ou de desmaterialização da alma consequentemente isso depende de nós ou seja por que depende de nós porque nós é que vamos tornar esse nosso inevitável momento fácil e agradável ou penoso e doloroso a doutrina espírita observando e ratificando que todos nós somos livres para tomar as decisões para decidir os nossos caminhos pelo livre arbítrio então está exatamente dentro do nosso espectro de decisões do conjunto do horizonte de decisões que nós podemos ter porque Deus nos deu essa liberdade e por isso nós somos os artífices os construtores dos nossos momentos e fases felizes ou menos felizes e portanto só depende de nós tornar esse momento do desprendimento da desencarnação que é inevitável para todos nós fácil e agradável ou então doloroso penoso mas então aí nós também temos que observar o tipo de morte que está ali posto no planejamento encarnatório daquela criatura em alguns casos ocorre a chamada morte natural e que consiste a chamada morte natural morte natural vem ou decorre ou é consequência da extinção de forças vitais por velhice ou por uma doença uma doença prolongada quando acontece essa extinção das forças vitais por velhice ou por doença o desprendimento é gradual e então se a alma se desmaterializou e os seus pensamentos se destacam das coisas terrenas então isso vai se tornando mais leve mais afável mais fácil até doce o desprendimento mas então nesse caso quando o espírito já está com as forças vitais bem já no limite ou por velhice ou por doença o desprendimento se completa então até antes mesmo da morte real no corpo físico ou seja o corpo ainda tem vida orgânica nesse momento o espírito já penetra a vida espiritual portanto são coisas concomitantes simultâneas o corpo ainda tem vida orgânica o espírito já penetra a vida espiritual e fica ligado apenas por um elo tão frágil que se rompe com a última pancada do coração neste caso o que acontece ou o que pode acontecer o espírito já pode ter recuperado a sua lucidez e consequentemente e portanto é testemunha consciente da extinção da vida do corpo e fica feliz por ter deixado esse corpo para este espírito a perturbação quase nunca é nula portanto quase nunca e ele é bem feliz por causa disso ou seja a perturbação que nós já vimos que é um momento ou um estágio obrigatório em todos os tipos de desencarnação mas então quando esse espírito está com essa condição de já testemunhar conscientemente a extinção da vida do corpo então o período de perturbação é quase nulo quase inexistente ou seja não passa de um ligeiro sono calmo do qual o espírito desperta com uma indescritível impressão de esperança e de ventura esse o caso do homem desmaterializado mas o homem materializado e sensual aquele que viveu mais do corpo e portanto mais do corpo do que do espírito e portanto ele fica mais apegado às coisas materiais consequentemente a vida espiritual nada significa para esse homem materializado e sensual e sequer lhe atravessa o pensamento alguma ideia sobre a vida espiritual sobre o que o espera o que nos espera a todos no plano espiritual e o que nos espera depende de nós da forma como nós estamos administrando a nossa encarnação e justamente porque esse homem materializado e sensual não tem nenhum interesse na vida espiritual isso nem lhe passa pela cabeça tudo isso então contribui para estreitar ainda mais os laços materiais porque para este espírito ou para espírito nesse nível de materialização e sensualidade o desprendimento também é gradual mas ele demanda contínuos esforços o espírito tem que se esforçar continuamente seguidamente porque aí o seu desprendimento também é gradual mas ele pode ter por exemplo convulsões pode ter agonia pode ter indícios da luta do espírito sendo essa luta do espírito às vezes é a luta por romper os laços existentes ou seja o espírito muito materializado sensual ele evidentemente não pensa no que o aguarda na vida espiritual isso nem lhe passa pela cabeça aí justamente por causa disso porque isso nem lhe passa pela cabeça cada vez mais se estreitam os laços materiais desse espírito com a matéria com o corpo físico com os seus bens materiais ocorre que para esse espírito o seu desprendimento também é gradual mas demanda requer esforços contínuos e é o caso de ele ter uma espécie de luta do espírito no momento da desencarnação tendo convulsões tendo agonia que são indícios da luta do espírito que não quer partir ele então tem convulsões tem agonia porque ele não quer sair do corpo físico ele não quer deixar a vida corporal a vida material essa luta do espírito às vezes é a luta por romper os laços existentes outras vezes é quando o espírito agarra-se ao corpo do qual é arrebatado por uma força irresistível molécula por molécula até mesmo com violência nós vemos aqui o grande papel de esclarecimento da doutrina espírita porque pode nos ajudar e ajuda mesmo temos vários exemplos disso depoimentos inclusive aqui na segunda parte mais à frente nos demais capítulos o quanto o espiritismo cada vez mais nós vemos o quanto o espiritismo pode ajudar a criatura humana não só a viver mas a desencarnar a despertar no plano espiritual e seguir a vida espiritual vemos como tudo está encadeado aliás os espíritos disseram a Kardec que tudo se encadeia no universo neste caso nós podemos imaginar aqui isso como uma lei que tem aqui a dimensão material e também em outras situações em que a dimensão espiritual é que é a mais destacada portanto nós vemos que o passamento pode ter como uma das suas técnicas a morte natural e essa morte natural nós já vimos que pode ser por avançada idade ou por uma longa doença mas então se essa criatura está vai se desapegando não acontece o mesmo com outros espíritos o caso de alguns que são muito apegados à matéria à vida material e portanto essa criatura quanto mais vê a vida material menos vê o espírito além da vida corporal ou seja menos o espírito vê acima das suas sensações dos seus interesses materiais nós estamos estudando juntos aqui pela rádio Rio de Janeiro a emissora da fraternidade no programa Luz na Penumbra o livro de Allan Kardec o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o espiritismo e então voltando aqui à questão do espírito apegado à vida material quanto mais ele vê a vida material consequentemente menos esse espírito vê o espírito além da vida corporal mas o que acontece então sabendo e vendo e atestando essas situações então o espírito resiste com todas as suas forças nesse caso ele chega até a estar numa espécie de prolongamento numa luta de prolongamento da luta por dias então ele luta para não desencarnar e então ele quer reter a vida física mas ela se esvai por entre seus dedos ela não consegue ver razão pela qual esses quadros às vezes chegam a ser mórbidos e muito dolorosos mas então o espírito resiste com todas as suas forças e nesse caso pode até se prolongar essa luta por dias por semanas por meses inteiros particularmente já conversei com vários médicos desencarnados e por isso nós vemos a mesa mediúnica uma série de situações que muito ilustram tudo isso que teoricamente a pena de Kardec nos traz aqui nessas obras que são verdadeiras preciosidades para os nossos esclarecimentos então nessa circunstância a perturbação antecipa-se a morte consequentemente o espírito não possui então toda a lucidez mas mesmo assim ele sofre por quê? porque tem a sensação de estar no vácuo assim solto e ele sofre então também a incerteza do que lhe sucederá então ele tem esses dois esses dois momentos ou esses dois estados mais do que momentos são estados em que ele se sente desconfortável e tem a sensação de estar no vácuo ao mesmo tempo que ele tem a incerteza do que lhe sucederá por fim quando se dá mesmo a morte comprovadamente a perturbação continua será possível? então essa é uma ilustração do que acontece conosco já aconteceu conosco nas encarnações e vai acontecer nessa e também nas encarnações subsequentes porque nós ainda precisamos encarnar muitas vezes para nos burilarmos nos nossos esforços evolutivos então o espírito nesse caso sente que vive mas não vive mais a vida que era aqui no plano material mas ele afinal não consegue definir se vive material ou espiritualmente e continua a lutar até mesmo chegar ao rompimento total das ligações do perispírito essa é uma situação muito dramática que André Luiz está ainda estudando para nós ou seja nós estamos assim estudando com André Luiz e com Kardec e com todos os nossos mentores o que se conclui então nesse particular é que enquanto existem enquanto perduram pontos de contato entre o perispírito e o corpo o espírito ressente-se e o espírito sofre com as suas impressões é um caso interessante que ele já sofre por causa das impressões e depois sofre mais ainda ele sofre duplamente por isso é importante nós liberarmos os nossos queridos entes de nossa família e nossos amigos para eles se sentirem mais livres muitas vezes nós ficamos impedidos de estar presencialmente mas podemos fazer isso por mente podemos orar pelas criaturas e ali construir o nosso particular mundinho para estabelecermos os critérios que vamos usar para a nossa evolução o espírito desmaterializado e nós estamos fazendo sempre esse contraponto com o nosso Kardec o espírito desmaterializado mesmo nas situações mais cruéis da enfermidade vive uma situação muito diferente porque fazem-no encarnar a morte como uma redenção na sua espiritualidade e mesmo nessas situações mais cruéis de enfermidade ele vive uma vida diferente e os laços laços fluídicos que o ligam ao corpo físico são frágeis esses laços fluídicos por serem frágeis justamente rompem-se suavemente e isso tudo associado a um quadro íntimo de confiança no futuro que tem o espírito que ele espírito entrevê em pensamento ou na realidade e isso faz com que ele possa encarnar nesse caso na vida subsequente mas nesse particular fazem-no encarar a morte como uma espécie de redenção e as suas consequências ele passa a entendê-las como uma prova consequentemente há uma calma resignada que ameniza o sofrimento do espírito nesse momento depois da morte do corpo físico então ficam rotos desgastados os laços que unem o corpo físico ao espírito porque esses laços que são de natureza fluídica então depois da morte esses laços ficam rotos ficam frágeis e então a alma ou o espírito não sofre nenhuma reação dolorosa porque esses laços já são frágeis e além de estarem frágeis esses laços promovem aí uma situação de nenhuma reação dolorosa o que é muito bom para o espírito não sofrer nenhuma reação dolorosa quando vão se desfazendo ou se desentrenhando o corpo físico do perispírito no caso então o despertar é lépido é desembaraçado e as sensações são de alívio e de alegria e então a morte violenta pode suceder aqui no cortejo das nossas reflexões afinal os espíritos têm sensações de alívio ou de alegria no momento ou na fase ou no processo melhor dizendo de desencarnação qual é o papel o que que acontece no casar no caso de uma morte violenta é o que nós vamos continuar estudando em nosso próximo encontro que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre que assim seja e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra Luz na Penumbra do teu amor Tchau, tchau.